Digamos que, por algum motivo, você tenha emprestado ao governo mil dólares. Então, o governo lhe entregou um pedaço de papel formalmente emitido, e esse papel diz que nós, o governo, lhe devemos mil dólares. É um título de tesouro que vale mil, certo? Agora, digamos que o Banco Central esteja interessado em emitir dinheiro, queira incentivar a economia. Então, eles criam mil dólares em papel moeda e compram o seu título do tesouro. O título, então, passa a pertencer ao Banco Central e todo mundo fica feliz. Você recebe o dinheiro que o Banco Central acabou de criar para incentivar a economia, o Banco Central está com o título do tesouro, que vale mil dólares que ele acabou de te pagar, ok. Então, agora você tem mil dólares. Parabéns! O que você pretende fazer com esse dinheiro? É, pode não ser muito seguro andar por aí com essa quantia. Já imaginou você, pela cidade, com os bolsos cheios, com todo esse dinheiro? Ah, dá muito na vista, não é? Provavelmente, muitas pessoas, você inclusive, depositariam esse valor em um banco. E quando você depositasse esse valor no banco, o que aconteceria com o balanço do banco? Vamos ver. Digamos que você vá ao Banco A e deposita ali seus mil dólares. Pronto, você deposita os mil dólares e esses mil dólares são seus, são a sua reserva. É um ativo seu que está guardado no banco, você apenas o emprestou. Então, esses mil são um ativo para você e um passivo para o banco, porque o banco tem uma obrigação, ele é responsável por cuidar do dinheiro que você emprestou a ele. Você agora tem uma conta de depósito verificável ou uma conta corrente, que você pode, a qualquer momento, requisitar. Oi, vim sacar meus mil e o banco tem que te entregar o que te pertence. Mas você deve se lembrar, já vimos isso em vários vídeos falando sobre empréstimos de reservas fracionárias. Você deve se lembrar, há duas maneiras de conceituar os empréstimos de reservas fracionárias, certo? Aqui, vamos usar a versão mais simples. Nessa versão mais simples, podemos imaginar que o banco diz alguma coisa mais ou menos assim. Bom, mas o depósito compulsório, quer dizer, os fundos de reserva neste país são de 10%. O que o banco está querendo dizer é que tudo bem, o dinheiro é seu, ele vai cuidar bem do dinheiro, mas que ele não precisa guardar os mil inteiros, ele pode reter só uma parte desses mil e usar a outra parte para emprestar a outras pessoas, fazer a economia girar ainda mais. Ele está dizendo que só precisa manter 10% dessas reservas em caixa, porque 10% é o depósito compulsório no país, os outros 90% ele pode emprestar. E é exatamente isso que ele faz. Então, o banco fica com 100 dólares, que equivalem a 10% daqueles seus mil, e empresta o resto. Olha só, o banco coloca mais 900 dólares no mercado. Aí vem alguém que está querendo, sei lá, investir um novo negócio, comprar uma nova casa, enfim. Essa pessoa pede 900 dólares emprestados ao banco, e o banco empresta. Então, um banco empresta, mas não doa, e aí quem pegou o dinheiro emprestado passa a dever ao banco. No caso, essa pessoa deve 900 dólares ao banco, e por isso esses 900 entram no ativo do banco como um valor a receber. Fulano me deve 900 dólares. Agora, vejamos o lado da pessoa para quem o dinheiro foi emprestado. O empréstimo é um passivo, já que ela deve o dinheiro. E aí, o que essa pessoa faz? Anda por aí com os bolsos cheios? Você não ia fazer isso, o que essa pessoa vai fazer? O mais provável é que essa pessoa deposite os 900 dólares que o banco A emprestou a ela, em um outro banco, sei lá, o banco B, por exemplo. Aí, o banco B recebe os 900 dólares. Esses 900 são o ativo dessa pessoa no banco B, e representam um passivo para o banco B, que só pegou os 900 emprestados, e por aí vai. O raciocínio é o mesmo, e você provavelmente já entendeu onde é que tudo isso vai dar. Os 900 são da pessoa, ela tem uma conta no banco B no valor de 900 dólares, ela pode sacar esse dinheiro no momento que quiser. Mas o banco B também não precisa guardar o dinheiro todo. Para que deixar os 900 dólares ali parados, se a exigência de reserva no país é de 10%? Opa! Então vamos reter 10% desses 900 dólares, e vamos botar os outros 90% para circular, diz o banco B. Esse é o modelo de negócio dos bancos, mantém 10% dos fundos depositados e emprestam o resto. Aqui no banco B, eles têm agora 810 dólares disponíveis para empréstimo. Podem emprestar os 810 todos numa única transação, como o banco A, que emprestou os 900 dólares de uma vez para o cliente que abriu uma conta do banco B. Ou até podem fazer vários empréstimos para vários clientes até somar os 810. E aí o que temos? Temos 810 dólares a mais circulando na economia, na mão de pessoas que provavelmente depositarão seus valores nos bancos C, D, E. E esses bancos guardarão 10% dos valores depositados e emprestarão o resto indevinidamente. Olha que interessante! O Banco Central injetou 1.000 dólares na economia e isso criou ainda mais dinheiro. Dá para saber quanto dinheiro foi criado a partir daqueles 1.000 dólares originais? Em um outro vídeo nós já falamos sobre as múltiplas medidas da oferta de dinheiro. Quando o Banco Central colocou em circulação esses 1.000 dólares, ele aumentou a base monetária em 1.000 dólares. Então, quando temos os títulos do tesouro, a moeda, o papel moeda que foi posto em circulação, a quantidade de depósitos verificáveis, quer dizer, as contas correntes, o que temos? Falamos sobre isso em outros vídeos e usamos M1 para esse dado. Então, neste caso, qual vai ser nosso M1? Você tem uma conta corrente de 1.000, certo? Essa pessoa tem uma conta de 900, essa é uma de 810. Seguindo esse processo, a coisa vai longe, porque 90% desses 810 também vão ser emprestados. E 90% disso, e mais 90%, e 90%, e 90%, e por aí vai. Vê? O que está acontecendo é que, a cada nova etapa, estamos multiplicando o valor anterior por 0,9. Estamos multiplicando cada valor por 1 menos o fundo de reserva. Então, transformando isso em uma fórmula simples, temos que 1.000 reais, que é o valor inicial que foi colocado na base monetária, multiplicado por 1 sobre 1 menos 0,9, ou seja, 1.000 vezes 1 sobre 0,1, 0,1 que equivale àqueles 10% do fundo de reserva. Aí é só fazer a conta. 1 dividido por 0,1 é 10. 1.000 vezes 10 é 10.000, ou seja, a injeção de 1.000 dólares que o Banco Central fez na economia dos Estados Unidos, com um fundo de reserva, um depósito compulsório estimado de 10%, fez a base monetária crescer para 10.000 dólares. Se nós assumirmos que todos os bancos retém esses 10%, então, podemos assumir que M1 será o efeito máximo da ação do Banco Central na base monetária do país. E podemos chegar a esse M1 simplesmente multiplicando o valor injetado na economia por 1 sobre o requisito de reserva. Espero que você tenha gostado deste tema e, por aqui, me despeço. A gente se encontra por aí. Até mais!